Uma coisa eu digo para vocês, sem exceção, todas as suculentas que de alguma forma um dia chegaram até as minhas mãos, seja elas por comprinhas ou ganhas de presente, eu as amo de todo o meu coração. Seja das mais caras, as de mercados que são as mais baratinhas, cada uma dessas suculentas tem um valor todo especial para mim. Porque um dia eu as desejei de todo o meu coração. Do replante à fase adulta, há uma caminhada repleta de incertezas. Digo isso porque nem todas sobreviverão a mudanças de tempo ou ataques de pragas. Mas as guerreiras que superam a tudo isso merecem ser relembradas com um certo carinho. Sendo assim, hoje eu quero mostrar para vocês a evolução de seis plantinhas suculentas que cresceram, pegaram um formato maravilhoso e eu posso mostrar para vocês o antes e o depois dessas plantinhas. Quero falar também de uma certa suculenta que não deixa de ser especial, mas me decepcionou um pouco e eu digo que ela é uma suculenta falciane. Essa é uma maravilhosa. É a Equeveria Neon Breakers. Ganhei de presente da Lilia e essa plantinha está comigo há uns dois anos. Ela veio, gente, lá do Japão. Sobreviveu uma grande viagem. A temperatura aqui, altíssima. Ela chegou numa época de calor aqui no Brasil. Uma época de verão. E aqui está a planta mãe, rodeada de bebezinhos. Coisa mais linda. Se ela não pegar chuva com tanta frequência, eu digo que ela não pega fungo com facilidade. Protegendo ela da chuva, ela vai longe. E dá muitos bebezinhos. Divide o espaço com outras suculentas de sol pleno, que é só alegria. Outra guerreira é essa Orange Mourou. É uma Equeveria gorducha. Que já está desse tamanho, gente. Mas como eu mostrei, ela chegou muito pequena. Um bebezinho suculento. Quando eu comprei pela internet. Olha, gente, como ela está linda. E vocês ignorem os machucados dessa planta. Isso só mostra o quanto ela foi guerreira. Superando o calor, o verão do ano inteiro. Superou também as bicadas de passarinhos agora no inverno. E aqui está, com a sua beleza, com a sua espessura nas folhas, bem carnudas, levemente alaranjada. Essa é a minha tão amada Orange Mourou. Essa é a minha suculenta que eu faço questão de acompanhar o crescimento dela. É a Equeveria ou Graptoveria cupide. A minha suculenta que tem as folhinhas em formato de coração. Quando chegou, vocês viram. Era do tamanho dessa tampa de refrigerante. Agora, gente, além dela ter crescido, ela já está rodeada de bebezinhos por debaixo aqui do caule. Que suculenta maravilhosa que ela se tornou. Tem um bebezinho crescendo umas mudinhas ali que foi por folha. Essa aqui é uma simplesinha. É uma Crassula Capitela Campfire. Que em pouco tempo atingiu esse tamanho e essa coloração por causa do frio. Divide espaço nesse frasco de cloro junto com algumas calanchões comuns, que eu amo também. Já essa maravilhosa aqui, gente. Olha quando eu ganhei essa suculenta. Era uma rosa verde perfeitinha. Linda. E eu pensei que fosse conseguir várias mudas dela. Mas que fosse crescer nesse formato de rosa. Não de roseta. Gente, essa planta é falsa, viu? Olha. Cada mudinha que cresceu dentro dessa pet, inclusive essa grandona aqui, não é uma Graptoveria fantome. Não é. É uma Graptoveria loveli rose. Mas que perdeu a sua definição conforme foi crescendo os bebezinhos. Bebezinhos que eu fiz por folha. Há quem diga que se fizer a poda da loveli rose e esperar crescer os brotinhos no caule, nasce perfeitinhos. Mas foi justamente do caule que cresceu umas mudinhas que eu fiz bebês por folhas. E já estão abrindo as rosetinhas aqui. E eu fiquei um pouco decepcionada. Eu vi que ela vai perdendo o formato. Vai acontecendo aqui uma mutação. Não só eu, mas muita gente se decepcionou com essa loveli rose. Olha, gente. É uma coisinha fofa quando beber. Mas depois ela vai se abrindo toda e forma uma roseta. E perde o formato de um botão de rosas verdes. Fazer o que, né? Então, vamos cuidar. Mesmo assim, do jeito que ela ficou. Eu vou deixar ela aqui junto daqui uns dias. Vai ficar junto com as fantômes. Então, vamos dar uma olhadinha nessas jardineiras. Que tem umas suculentas coloridas. Essa cor de rosa aqui. Tô achando que é uma Gisele. Essa aqui eu comprei há alguns dias, né? Sei lá, umas duas semanas. Então, ela tem uma diferença da Douglas Hutch. Ela não tem esse marmorizado que a Douglas Hutch tem. Aqui, essa roseta de Graptoveria Douglas Hutch está linda. Linda mesmo. Mas tem umas suculentas aqui que já sofreu com um pouquinho de sol. Em excesso que tomou essa semana. E uma garoa. O que que aconteceu, gente? A fungação voltou. E eu percebi que essa equeveria brisa também é suscetível a fungo do olho negro. Olha aqui, gente. E estava ficando tão bonitinha essas duas brau-ros. Que agora eu já perdi a esperança de deixá-las no tempo. Não adianta. Aqui eu tenho um sapatinho que eu vou mostrar, ó. Que enquanto ele estava no beiral da janela aqui. Do quarto do meu filho. Estava tudo bem com ela. Foi só colocar lá em cima da caixa de luz. Onde pega o sol filtrado pelo sombrite. Já amarelou. Já pegou fungo. Já está perdendo folhas. Eu e essa eterna saga de cuidar de suculentas funguentas. Já o outro sapatinho está a coisa mais fofa. Todas, todas que eu replantei aqui estão bonitinhas. A Querência. Esse Graptopétulum Mendonzae. A Beatrice. Esse Graptopétulum McDougall. E a Letizia. Bem bonitinhas. Estão nem aí para a fungação. Aqui as botinhas estão bem. Não estão tão coloridas. Nem pegaram cor, né? Para dizer a verdade. Mas olha a pruína dessa suculenta aqui. Alguma coisa chifre de alce. Quando pega sol tem pruína. E aquela do baldinho de zinco completamente verde, né? Essa é a Mandala Citrus. A suculenta Momoca. Gente, parece que não. Mas cresceu tanto. E eu vou fazer uma comparação para vocês. De como cresceram. Ou melhor, de como ela cresceu. Quando eu replantei. Foi nessa latinha. Uma latinha pequena de leite em pó. Que já ficou assim. O tamanho. Suficiente para a planta. Ela já chegou gorduchinha. Mas eu tirei. Olha a lata. E olha a forma de bolo, gente. Como cresceu, né? E esse gorduchinho aqui. Está bem marronzinho da cor da lata. E eu tenho mais duas mudinhas aqui nessa caixa de isopor. Olha, gente. Que coloração. Que coisa mais linda. Que ficou com a chegada do frio. As noites frias. Dá um estresse na suculenta. Que elas ficam bem coloridinhas. Bem, já falei de todas essas, né? Mas deixa eu pegar aqui. Essa cupide não. É Pink Trumpet. Gente, além desses 400 mil trompetezinhos que ela costuma pôr. Oi, exagerada que eu sou, né? Além dos formatos de trompetezinhos que ela põe. Ela forma carúnculas também. Olha, gente. Quantas carúnculazinhas no verso da folha. Eu percebi essa semana nessa Equeveria Pink Trumpet. Gente, que coisa fofa, gente. Ela ficando estressada. Ela começa a dar essas carúnculas. Que fofinha, né? Não gosta muito de água, não. As folhas apodrecem com facilidade. Se a gente regar demais. Dá uns bebezinhos ali, mas estão a passos lentos. Essa glauca aqui. Está muito bonitinha. Primeira vez que vai florir. Sempre eu retiro uma mudinha de volta da planta mãe. Para fazer alguns arranjos. Para fazer algum arranjo que eu dou de presente. Em alguma ocasião especial. Que linda. Com essas pontinhas avermelhadas. A gorduchinha da minha patinha de urso. Com essas garrinhas escuras. Deixa eu pegar essa gorducha aqui. Falando em gorduchice. Essa está gorda. Mas perdeu o formato do furinho. Que tem nas folhinhas. Mas olha essa aqui. Bem definida, gente. Sabe como que... Que eu acredito que acontecem esses furinhos? Essa definição. Essa compactação da suculenta. Sol. Muito sol para elas. O Ione com seus risquinhos amarronzados. A orelha de elefante. Que é a Calanchoe Luciai. Está cor de vinho. Com pruína branca. Coisa mais linda. E elas gostaram muito. De ficar aqui na caixa de isopor. Eu estou para comprar mais algumas caixas. E fazer mais arranjos assim. Economiza espaço. E quando a gente pega as manhas. De selecionar as suculentas de sol pleno. Fica tudo mais fácil. Aqui nesse cantinho perto dessa crássula. Eu tinha aquele sedunzinho. Carpet Blue. Que acabou morrendo. Mas o resto está maravilhoso. Beijão, pessoal. Vou me despedindo de vocês. Desejando uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.